Porque se você tá no Gold, do Advantage, não consegue mudar pro Platinum, do cartão, tá focando no programa da Advantage, tá lá chegando no próximo step, Gold, Platinum, do programa, e tá conseguindo avançar, legal. Agora, tá no programa Gold, paga mensalidade e não sai disso, tem coisa errada. E já o cartão do Santander Gold, vale a pena? Vamos dar uma olhadinha. O que nós temos? Vou usar aqui o cartão como referência, eu vou usar o Santander Gold Advantage, tá? Olha pra que vocês entendam, tá? Você fala, Leandro, mas aqui é três pontos. É isso que eu quero que vocês entendam. É justamente isso que eu quero pregar pra vocês verem. Pra você conseguir separar esse cartão desse cartão, tá? Então vamos lá. Esse cartão aqui é um cartão Gold do Advantage. Advantage é um programa da America Airlines, tá? Onde você, tendo esse cartão, usando ele dentro da America Airlines, você consegue fazer os pontos desse cartão ser melhores que do Platinum. No caso, o Elite. Agora, preste atenção o que acontece com esse cartão, tá? A cada dólar gasto, você ganha até três milhas pra resgatar em passagens da America Airlines, tá? Anuidade, 12 de 33. Renda mínima, mil reais. Ou ser Van Gogh, Select ou Private. Agora, vem me falar assim. Quem que é do Private que vai pegar o cartão Gold, gente? Se você não for correntista, é mil e quinhentos a renda. Se você for Private, Van Gogh, Select, mil reais a renda. Mas quem é que vai pedir um cartão desse? Sendo Select e tal. Não tem cabimento isso, né? Aí, gente, olha isso daqui, ó. Novidade. Além de acumular milhas utilizando cartão, também ganha Loyal Points pra conquistar status no programa de Vantage. Lógico que sempre que você usar o cartão deles, você ganha pontos direto no programa da America Airlines, tá? Que é o que eles estão falando aqui. 50% de isenção na parcela mensal da anuidade, clientes correntistas Santander, tem 50% de desconto na redução da anuidade. Então, se a anuidade dele é 33, você vai pagar metade disso. Até 5 adicionais grátis, tá? 2 vezes mais milhas, acumule é o dobro de milhas no Adivante, pagando apenas 4% na fatura, que seria o cash, né? Você pagaria lá. Milhas que não expiram, basta você usar o cartão em compras ou acumular e resgatar milhas pelo menos uma vez a cada 24 meses, que você mantém todas as suas milhas infinitas, né? Aproximou, pagou, seu destino através da companhia. E aí você teria esse cartão aqui, o Advantage da America Airlines, tá? Então dá uma olhadinha pra que você veja aqui. Se você gasta a partir de R$1.500,00 e você faz compras nacionais, vamos falar aqui 3, vamos falar aqui R$1.500,00 também, e você pretende voar com a America Airlines e gasta, sei lá, R$1.500,00 também. Compras estrangeiras, eu vou pôr R$2.500,00, aqui eu vou pôr R$1.500,00. Olha o total de milhas que você ganharia com o Advantage Gold, gastando esses valores, tá, ó. Gasta nesses valores aqui R$1.500,00, fica tudo R$1.500,00, que aí redonda melhor. Ó, coloquei tudo R$1.500,00, tá, ó, pra ficar redondinho. Gastando R$1.500,00 em cada item desse, você ganharia R$22.973,00 pra poder voar com a America Airlines, isso anual, tá? Isso aqui é anual. Então, o que acontece? Vale a pena ter um cartão desse? Se você é uma pessoa que gosta da America Airlines, adora o programa da America Airlines, e só viaja com a America Airlines, é um cartão voltado pra esse programa. Então, você ficaria exclusivo para a America Airlines, tá? Mas dentro desse programa, existem também outros cartões, né? Então, você teria ali, por exemplo, o cartão Gold, o cartão Platinum, você teria o cartão Black, né, ó. O Gold, o Platinum e o Black. Aí sim, você dando um upgrade aos cartões, esse seria o melhor cartão que tem, que é o Advantage Black. Quatro acessos ao lounge key, até cinco pontos por dólar gasto na America Airlines, né? Então, dentro do segmento desse tipo de cartão, é bom. Não é bom porque o cartão, os pontos, ele vão direto ao programa. E ele indo direto ao programa, ele não deixa você tomar a atitude de fazer, por exemplo, dobrar os pontos, fazer com que os pontos se transformem pra você. Aqui você usou o cartão, ele vem direto pra cá. E daqui você não tem destino pra ele, a não ser viajar. Então, vale a pena? Eu não curto. Sempre tive esse cartão e nunca gostei do programa. Não curto. É muito difícil você cuidar de Latam, Azul, Smiles, TAP, America Airlines. Então, assim, é muitos programas pra você controlar e conseguir fazer com que todos os cartões, ou todos os programas, sejam atingidos na sua maioria. A não ser aqueles... O cara tem muito dinheiro, viaja bastante e tal. Então, pra ele, faz cócegas. Ele bateu a meta da Smiles, ele bateu a meta na Latam, ele bateu a meta na Azul, aí ele vai e foca na America Airlines. Tem gente que faz. Ah, eu sou Diamond em todos os programas. Ok, tem dinheiro, não tem nenhum problema, né? Mas você que tem um cartão Gold, que eu tô falando do Gold, o cara que tem um cartão Gold não tem em todos os programas. Que pra mim, uma pessoa que tem um cartão Gold, no America Airlines, Gold na Smiles, Gold na Azul, Gold na Latam, e ele paga todos os programas pra ter o cartão Gold, pra mim, né? Então, não tem cabimento isso. Que a mesma situação que você paga no Gold pra ter o programa da Latam, é o mesmo que eu pago pra estar na Latam no Black. Se você paga pra estar na Azul, na Primeiro Step, eu também pago no Primeiro Step e sou Diamante. Eu sou na Smiles Diamante e pago no Primeiro Step. Junto igual a você. Então, se é Gold, o que eu vejo aqui é você ter um programa bom, focar nesse programa, dar upgrade nesse programa, e conseguir atingir o máximo de benefício que você puder nesse programa. Porque se você tá no Gold, do Advantage, não consegue mudar pro Platinum, do cartão, tá focando no programa da Advantage, tá lá chegando no próximo Step, Gold, Platinum, do programa, e tá conseguindo avançar, legal. Agora, tá no programa Gold, paga mensalidade e não sai disso, tem coisa errada. Porque se tá juntando pontos, não consegue viajar, tá juntando pontos, não consegue trocar, não é bom pra você. O programa bom é aquele que você consegue usar o cartão, trabalhar ele a seu favor, não a favor do banco. Exemplo, só pra que você entenda, o Nubank gosta que você trabalha pra eles. Você tem o cartão Gold, do Nubank, Platinum, quem ganha só no Nubank, você não ganha nada. Então, se você tá num cartão desse, tem anuidade, você tá juntando, juntando e não consegue trocar, você tá fazendo igualzinho o outro cartão. Você tem que usar o cartão a seu favor, os benefícios têm que vir pra você. No formato de viagens. Ah, eu junto a Medicare Lines porque eu viajo de Gold, de São Paulo pro Rio de Janeiro com 7 mil milhas. Top. Você tá conseguindo fazer isso? Então, maravilha. Se você tiver conseguindo fazer, show de bola. Agora, o que eu não vejo de interessante também é o decolar. O decolar Gold é voltado também para o público que viaja muito pela decolar. Se você tem lá na decolar passaporte, o cartão, e você viaja muito com a decolar, show de bola. Se você se identifica com o programa e você vê que vale a pena pra você, teu cartão, foca nele. Mas não adianta você querer focar, por exemplo, na decolar e focar, por exemplo, na livelo. Por que, Leandro? Por que, Leandro? Vai. Vem cá comigo. Você já ouviu falar alguém falar pra você que você pega os pontos da livelo e pode tacar na decolar? Você tá na decolar pra quê? Você tá na livelo pra quê? Ah, eu achava que eu podia pegar na livelo e mandar... Não. Pode que não. Então, cartão de empresas, eles são voltados pra... Chevrolet, Fiat, Ram, Jeep. Você pode pegar os cartões dessas companhias e mandar pra decolar? Não. Eu posso pegar os pontos da Azul, da Latam, da Smiley e tacar na decolar? Lógico que não. Então, são cartões voltados pra esse público. Então, lá na decolar, você compra passagens aéreas decolar. Na de vantagem, você só compra de vantagem. Na Smiley, só Smiley. Latam, só Latam. Azul, só azul. E o Elite? O Elite não é cartão de banco, que é voltado para esses programas. O Elite é um cartão só. Ele é um cartão solo do Santander. Então, o cliente, ele pode fazer o que ele quiser com os pontos. O Elite é um cartão de banco, que 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 é um cart